Olá, boa tarde. Minas Gerais registrou 96 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. Ao todo, 8.267 pessoas morreram no estado por causa da doença. 328.402 casos de infecção por coronavírus já foram confirmados. Em Belo Horizonte, quase 30% dos leitos criados ou remanejados para o atendimento de casos de Covid-19 já foram destinados para serem usados por pacientes de outras demandas na rede SUS. Atualmente, a cidade conta com 781 leitos de enfermaria exclusivos para Covid-19 no SUS, dos quais 49,8% estão ocupados. E 317 leitos de UTI para coronavírus com taxa de ocupação de 52,4% de acordo com o último balanço epidemiológico. André Cristino, para o Horizonte Notícia Informa.